Letizão O meu freguês é 2k porque te faço E vou risada mais de duas vezes Mais de duas mil vezes Tipo, falou da minha potência Deita comigo moleque Ninguém te ajuda nem sua crença, sabe? Você quer rimar comigo? Cê é muito fraco Sua crença não te ajuda Te crucifixo de cabeça pra baixo Direito de resposta 2k Vai que vai Rapaziada, vamo que bicicleta Uou, 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 uou Minha crença não me ajuda Sabe que era humana você se fudeu Fodeça-se sua crença Não ligo pra sua opinião Tô boladão, tô sozinho na sessão Com agora encomendo seu caixão Flores e burguei Tá ligado que o bagulho é muito louco Hoje eu bato no burguês Aí cê tá ligado, mano Ganho de você mais uma vez Cê tá ligado aqui nessa sessão Aí cê tá ligado, meu parceiro Eu vou até o fim Fala aí pra rapaziada, uma vez cê ganhou de mim Oh, polêmico, polêmico Vamos lá, rapaziada Barulho pra quem gostou da rima do AF-19 Barulho pra quem gostou da rima do 2K 2K a zero, terminou, começa, vai que vai Tá ligado que o bagulho é muito louco Cê sabe que aqui eu sou sagaz Chegaína, central na estação, no parafuso Aonde você quer mais Tá ligado que o bagulho é muito louco, mano Sua ideia não muda, ei Agora cê pede ajuda Não te ajudo, foda-se, você ajuda Aí, sua facada nas costas Ninguém gosta, mano, tá ligado Disculacho aqui, mano Cê vai sair daqui paralisado Pé de gêndo no SUS Ou pra Jesus Mano, apaga a luz Ou acende a luz Mano, cê tá na indecisão Por isso eu gosto mais do mano que está na escuridão Até embolei Bolei sua mente Cê embola os beck Porque é sem delinquência Direito de resposta AF-19 Eu bolo os beck sim Tem ideia direita, cê só não bola Beck porque sua escola de burbiste breca Bagulho que é coda Entende você, moleque Você foi domado pelo leão do ProEd Bagulho que é louco menor Fica muncinho Acha que é pro leão Você é pro gatinho Entende, moleque, desanima Depois da meia-noite o gatinho Vai virar felina Bagulho que é doca e o menor Foi gastado, humilhado E vai sair mais queimado que meus baseados Vencerou 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 É isso aí, vamos lá Só pra confirmar É, bate o volto Bate o tempo aí Vai Assim, ó O beat é de trap, moleque Você é comum Todo tapa na sua cara E falo que foi plak tutum Tá ligado que o bagulho é muito louco É drop no beat de spike Você é vacilão, você é pequenininho Eu tô no triciclo e você anda de bike Faço do instinto que eu quero Menor, cê sabe e agora se acostuma Você é inútil na batalha Chamo de buma Dropa no beat do spike Você não é sagaz Dropo muito no beat do short E de chavo mais Entende menor Você queimar comigo Se se acaba Tá ligado Hoje é seu fim Tô falando de piracicaba Beat até lembra Funk menor Sabe que eu tô tranquilão Sem falar de baseado Eu represento Felipe Boladão Felipe Boladão Tá ligado, mano? Que eu vou além Eu te bato nessa batalha, meu mano E cê sai Boladão também Tá ligado que o bagulho é muito louco? Mano, eu sou sagaz Eu pego do beat na net Cê não faz o que eu faço Fica quieto menor Tô falando comigo Essa revolta O efeito boomerang continuou Usando com você Se cê bater volta Bagulho que é foda menor Tá ligado, seu otário Foda-se que você fala Rapão, espelhinho Pobião, tá feio pra caralho É tipo anime, meu mano Eu vou utilizar essa Stalker Eu bato e volto Tipo Nanatsu, mano É Revenge e Conquer Tá ligado que o bagulho é muito louco De papo, cê não espera Eu desespero Eu acelero Aê Mano A A A A A Que Nanatsu, mano Pra mim você é sequela Faz o Drux o clone da sombra Pra você ganhar com panela Vá pro que é louco menor Fica suave, fica no quasi Vai tentar comigo A F de Preco Na segunda fase É isso aí, rapaziada Cês ouviram Vamos que vamos Barulho, a minha direita Quem gostou da rima do 2K A minha esquerda Quem gostou de A F-19